No vídeo de hoje eu vou falar sobre os efeitos de texto que existem dentro do Canva. É uma nova ferramenta, uma nova funcionalidade. Muita gente ainda não explorou do jeito certo e eu quero te mostrar o passo a passo. Vamos lá! Muito bem, eu já preparei aqui então alguns exemplos dentro da minha conta do Canva, onde você vai ver aqui a aplicação. Eu vou recriar um pouco dessas imagens para você ver como é que faz os efeitos. Mas só para te mostrar, aqui no meu YouTube, eu lancei um vídeo na semana passada que é um guia sobre fontes no Canva. Hoje eu vou falar especificamente sobre a abinha, a opção de efeitos. Então depois que você quiser realmente entender mais sobre fontes no Canva, você pode vir aqui ou então no próprio Instagram. Tem aqui já o carrossel para você ver. Beleza? Vamos vir aqui então para a questão do Canva. E aqui eu já adianto o seguinte. Não tem essa diferença em relação ao que você pode fazer aqui nos efeitos. de conta gratuita ou conta pró. Até onde eu vi, tanto contas que são gratuitas e contas pagas, elas podem utilizar e ser feitas. Só que o Canva é um site, é um sistema, é uma empresa. Então pode ser que tenha atualizado daqui a um mês, um ano, depois que eu gravei esse vídeo. E aí alguns recursos podem ser não só acrescentados ou não acrescentados e ou ser tirados do Canva gratuito, colocados apenas no Canva pago. Enfim, então só estou mostrando um básico aqui para você visualizar e mais um aviso para que você tenha aí essa diferença bem na sua cabeça. Ah, e tem um detalhe. Sobre a questão aqui do celular, eu estou usando aqui o computador. Não sei se esses efeitos aqui funcionam no celular. Pelo menos para mim aqui no aplicativo não tinha aberto, não tinha esses efeitos que eu vou mostrar aqui. Então eu vou concentrar tudo aqui no computador. Beleza? Vamos aqui. Eu quero mostrar para você alguns efeitos. Antes de mostrar exatamente como foi feito isso daqui, eu vou clicar aqui em adicionar nova página e eu vou aqui na barra de texto, né? Ele já me dá aqui combinações de fontes. Então você vai ver que tem já alguns efeitos, como por exemplo esse glow aqui, que é um brilho, né? Tem alguns outros efeitinhos que estão já pré-dispostos aqui. Enfim, algo mais interessante. Vamos lá. Eu vou botar aqui e escrever uma palavra chamada almoço. Por quê? Porque já está perto aqui do almoço. Eu estou morrendo de fome. Então eu quero ver com você o seguinte, né? Almoço, quando você clica aqui no texto, você vai clicar aqui em efeitos. E aqui do lado vão abrir esses efeitos aqui. Sombreado, flutuante, vazado, desalinhado, eco, falha técnica e neon. Como eu falei com você, pode ser que isso aqui possa ser diminuído ou acrescentado mais coisas. Pode ser que tenham mais efeitos novos que são só pró ou não. Depende aí da atualização atual do campo, né? Então, se eu selecionar nenhum, você vai ver aqui. Se eu selecionar sombreado, ele me dá aqui todos os efeitos que eu clico aqui. Ele vai me dar aqui algumas opções. Direção, desfoque, transparência, cor. Não necessariamente as mesmas opções, né? Então, distância. Vai me dar aqui mais distância. Veja que ele colocou uma sombrinha. Direção da sombra, mais desfoque, menos desfoque, transparência e tal. Eu não vou mostrar exemplos de todos aqui, até porque isso daqui eu estou mais reservando para a comunidade futura do Dicas Visuais. Uma comunidade que vai ser feita para profissionais transformarem imagens em dinheiro. Então, ainda não tem nada anunciado propriamente aqui, mas já fica aí no seu alerta para você saber exatamente o que é. Depois, segue lá no Dicas Visuais para você entender mais como funciona. Então, você pode ainda colocar cores aqui em relação às sombras e tudo mais. E ainda você tem aqui a opção de propriamente pintar o texto, né? Então, tem essa questão aqui. Isso em relação ao sombreado. O flutuante, ele já vai ter uma sombra que não é de acordo com uma distância nem nada. É uma sombra que ele expande ou diminui. Então, tem essa questão onde eu posso fazer, por exemplo, deixa eu pintar aqui dessa cor. Aqui eu vou pintar de branco o texto. E agora, nos efeitos, eu vou só aumentar ou diminuir aqui. Posso deixar bem levinho aqui e já gera um efeito, um sombreadinho bem bacana, tá bom? O que eu mais queria, que eu sempre quis que o Canva tivesse, era o vazado. Que é o quê? É esse contorno do texto. Então, ele vai vazar o texto. Como assim, Diego? Eu vou colocar aqui uma imagem. Aliás, já tem aqui o efeito. Esse daqui é o vazado, tá vendo? Esse daqui é o texto. Aliás, eu estou aplicando esses efeitos numa fonte que eu subi, né? Uma fonte que eu coloquei aí no Canva. Então, para você saber como colocar fontes personalizadas, vê aqui o videozinho, fontes no Canva, que eu mostro exatamente como que funciona isso. Então, os efeitos funcionam para as fontes não só do próprio Canva, mas também para fontes extras aí, né? Então, tem essa questão. E aí, o vazado é isso. Então, deixa eu colocar apenas uma imagem aqui, só para você ver. O texto fica vazado, tá vendo? Então, fica apenas com um contorno. Então, é algo legal de se trabalhar e criar esse efeito aqui. E já, já eu mostro para você como é que cria. Pode ser interessante de se fazer, né? Deixa eu voltar aqui o nosso textinho de almoço. Morrendo de fome. Então, almoço aqui é um efeito. Desalinhado é um outro tipo de efeito que ele mistura contorno com o próprio preenchimento, né? Do texto. Então, eu posso colocar aqui o texto mesmo sendo uma cor. Então, eu vou botar aqui, por exemplo, amarelo. E aqui, agora, na espessura, posso aumentar a espessura aqui, se você ver, né? Do contorno. A distância do texto para o contorno. E também a parte da direção. Onde que vai estar a direção aí do contorno, né? Então, ele pode ainda definir algo nesse sentido. Enfim, vale a pena você brincar um pouquinho disso daqui e ver possibilidades, né? Note uma coisa. Aqui, como eu já falei no vídeo anterior de fontes, né? Tem algumas questões sobre acentuações, principalmente aqui da nossa língua portuguesa, né? Então, pode ser que alguns efeitos acabem acontecendo nisso daqui. Deixa eu ver aqui. Coração. Deixa eu clicar aqui. Deixa eu voltar. Vou botar aqui coração. Será que vai? Ó, coração, apenas o cedilha funciona. O tio aqui tá ok. Beleza? Então, tem algo nesse sentido que você precisa só ter aí como atenção. Você pode ter aqui eco, que ele vai gerar como se fosse mini sombras aqui, tá vendo? Mini sombrinhas. Então, ainda posso pintar aqui como é que eu quero que seja esse eco aqui a nível de cor, tá? É bem legal, bem interessante. Também tem a direção, também tem algo nesse sentido. Deixa eu botar aqui um verde já nessa questão aqui. Ó, fundo verde com essa tonalidade verde ficou um negócio bem legal. Efeitos, de novo aqui. Falha técnica. Então, eu posso ainda criar uma falha técnica. Deixa eu botar aqui em preto. Você vai ver que é como se fosse um efeito, né? Uma falha técnica de câmera, de vídeo, algo nesse sentido. Então, assim, ele é mais usado, seria mais usado para coisas mais tecnológicas, né? Onde você pode deixar aqui essa parte. Deixa eu clicar aqui de novo em efeitos. Você tem aqui distância, ó. Você pode aumentar ou diminuir o efeito. Também a direção e também como que você quer. Se quer algo mais vermelho com o azul, que seria o mais tradicional. Ou isso daqui que é um efeito mais moderninho, tá bom? E por último é o neon. O neon, toma cuidado, que ele é aplicado de acordo com a cor do seu texto. Então, se eu pintar o texto aqui de amarelo, ou de rosa, ou de azul, ou de laranja, o neon vai ficar de acordo com aqui essa parte. E aí eu posso deixar mais brilho o próprio texto e o contorno aparece, ou diminuir a intensidade para deixar apenas um texto brilhoso, tá? Enfim, vai depender de como que você vai querer fazer. O que eu posso te dizer em relação ao neon, já pegando um exemplo que a gente tem aqui, é que o neon vai funcionar o efeito de neon na prática nos fundos pretos, nos fundos mais escuros. Então, não necessariamente precisa ser preto, mas tem que ser um fundo escuro para que, de fato, o brilho do neon aconteça, né? Então, eu estou aqui com um modelo do pacote criativo, que, aliás, se você não conhece o pacote criativo, são os meus modelos prontos, onde eu e minha equipe acabamos criando vários e vários modelos de imagens para diferentes nichos de mercado. No momento, nós temos aqui quase que 13 nichos de mercado, advogados, psicólogos, dentistas, social media, pacotes de moda, pacotes de, enfim, várias outras coisas nesse sentido. Então, eu convido você a conhecer aqui o pacote criativo.clube, porque ele vai te dar toda a possibilidade para você ter a praticidade que você precisa na hora de criar aí as suas postagens. Porque você pode até criar do zero, como eu estou fazendo aqui, e é beleza que você conheça as ferramentas. Agora, na hora ali de você postar, você vai querer, né, um negócio mais rápido, mais prático, copia e cola, muda a sua imagem, muda a sua logomarca e pum, posta. Então, conheça aí o pacote criativo e venha fazer parte aí desse clube maravilhoso. Então, vamos lá. Vou mostrar aqui um pouco dos efeitos que eu coloquei. Vou recriar essa imagem aqui, ó. O que é que ela tem? Eu vou adicionar uma página. Ela tem aqui um fundo e eu vou colocar aqui um fundo nela. Deixa eu pegar aqui um fundo de gradiente e vou botar aqui esse fundo aqui, tá? Eu vou pintar ele aqui em cima de verdinho, tal, beleza? Aqui no lado de fotos, eu vou colocar aqui suco. E o próprio Canva já vai me dar aqui imagens com fundo transparente e tal. Depois eu posso gravar um outro vídeo falando sobre fundo transparente, recursos pró do Canva, para você trazer imagens de fora e tirar o fundo também. Mas aqui é só para fins de efeito, tá? De didática da aula. Então, eu vou botar aqui a minha imagem e vou colocar aqui agora a minha fonte, tá? Vou adicionar um título e vou descrever suco. Beleza? Vou aumentar aqui. Aqui em cima eu vou pegar uma fonte que eu já subi, que eu gosto de usar bastante ela, que é a Gotham. Então, eu subi uma fonte personalizada. Vou clicar aqui em efeitos. Vou clicar aqui em vazado. E vou mudar a fonte aqui agora para a cor branca, tá? E vou clicar aqui no espaçamento, que eu já mostrei no vídeo anterior. E vou aumentar um pouco o espaçamento aqui. Então, ficou um pouquinho mais espaçado. Beleza? Agora, o que eu vou fazer? Vou duplicar. Clico aqui em duplicar. Rolo para baixo. Duplicar. Rolo para baixo. E duplicar de novo. E boto um pouquinho mais para baixo. Só que esse último aqui, eu não vou aplicar o efeito. Eu vou clicar nele e vou colocar aqui em nenhum. Então, agora eu já tenho o efeito que eu quero aqui. Vou selecionar esse com o Shift do meu teclado. Segurando 1, 2, 3, né? Selecionando os três. Posição. Enviar para trás. Porque eu quero que eles fiquem atrás do suco, tá vendo? Então, ficou um efeito bem, bem, bem legal. E aí, depois aqui eu posso combinar com outro texto aqui, né? Tipo, suco de laranja, C790, 500 ml. Então, eu posso colocar aqui. Pelo menos, eu quero te mostrar como é que constrói o efeito, né? Aqui, no caso do óculos, né? Vou criar aqui uma nova imagem. O fundo já está preto. Eu já poderia pegar, por exemplo, alguns efeitos do próprio Canva aqui, ó. Ó, Good Vibes. Você vai ver que ele já vai funcionar aqui nesse sentido, né? Para fazer esse do jeito que eu fiz aqui, eu vou pegar aqui, vou copiar e colar só esse óculos aqui. Vou botar só aqui de exemplo. E vou botar aqui, vou pegar esse texto mesmo do próprio Canva aqui, tá? E vou botar aqui, desagrupar aqui em cima. Vou botar aqui peças com... Como é que está aqui? 20% off. Então, vou botar aqui 20%. Eita. 20%. Agora, eu vou pintar as duas fontes aqui de rosa. E vou aplicar nas duas fontes, clicar nos dois aqui, efeitos neon, tá? E vou aumentar um pouco aqui os efeitos delas. O peças com, eu já estou utilizando aquilo que eu mostrei na aula anterior, que é aumentar aqui a fonte, né? Deixar tudo encaixar alto aqui. Então, posso clicar aqui em cima. Ele já vai vir. Peças com... 20%. E o off, a gente colocou mais um efeito por cima aqui, né? Vou botar uma nova fonte aqui em cima. Vou digitar off. E a fonte que eu botei é uma fonte mais escrita. Então, eu posso botar aqui escrita. Como eu mostrei no último vídeo, que você pode pesquisar por estilos. E vou pegar uma aqui que tenha a ver com o estilo que eu quero. Vou botar, por exemplo, essa daqui. Essa AC safe aqui. Vamos ver. Ó, já está aqui off. Não é exatamente a mesma fonte que está aqui, mas você pegou o espírito da coisa. Então, eu posso botar off aqui. Efeitos neon. E eu aplico mais neon também aqui em cima, tá? Então, eu tenho aqui as imagens, onde a gente vai, de fato, tratar aqui. É claro, não está igual aqui. Tem mais delicadeza, que a gente fez lá no pacote criativo com mais atenção. Mas é só para demonstrar um pouco do efeito aí, que pode ficar bem, bem, bem bacana, né? Enfim, neon dá um brilho. E, por último, tem essa questão aqui do outro efeito, né? No caso, eu peguei esse daqui do próprio Canva. O que eu fiz? Deixa eu ligar uma nova imagem. Tem aqui, ó, coffee please. Eu cliquei nele. Denomei aqui para caputino. Tá? Caputino. E ele está com o efeito aqui, se a gente clicar, do desalinhado. Opa! Do desalinhado. Então, no desalinhado, eu posso aumentar aqui mais a espessura, aumentar mais a distância, diminuir ou girar aqui a direção. E foi o que, de fato, eu fiz aqui. Eu coloquei uma imagem de caputino no fundo. Então, fotos aqui. Caputino. Eu vou pegar aqui a imagem de novo do carinha. Vou botar para cá. Vou clicar duas vezes na imagem. Vou arrastar mais para o lado, porque eu quero mais essa parte preta para poder colocar o meu texto. Vou botar o caputino aqui para baixo. Diminuir um pouquinho ele. Colocar para cá. E agora, eu vou colocar os meus textos. Saiba como fazer. E aí, caputino. É a minha palavra de destaque, né? É aquilo que eu quero, de fato, trazer para cá. Saiba como fazer caputino. Vou duplicar aqui o texto e voltar aqui. Veja na legenda. Aumentar aqui o texto. Clicar aqui nos espaçamentos e aumentar um pouquinho mais o espaçamento aqui. E agora, diminuir aqui só para ser um comentáriozinho. Pronto. Assim, eu consigo criar uma imagem com texto diferenciado, com efeito diferenciado para você poder ver aí. Beleza? Bom, esse foi o vídeo que eu queria trazer para você aqui sobre exploração de efeitos. Mais uma vez, eu reforço que pode ser que atualize alguma coisa. Mas, pelo menos, você já tem um direcionamento de como fazer aí, tá? Gostou desse vídeo? Me deixa saber que você gostou. Comenta aqui embaixo. Curte o vídeo. Compartilha. Se inscreva no canal. E siga lá também no Instagram. Nos vemos no próximo conteúdo. Tchau!